Vencedor Celebra o Senhor Essa é a noite do impossível na sua vida Aleluia Faça uma festa ao nome do Senhor Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural em sua vida Aleluia Depare onde era a tristeza Onde era a tristeza se verá A luta honra me ornar, me ornar Com boas obras proclamar Uma nova história a celebrar É chegada a minha hora É chegada a minha hora Meu silêncio já acabou Vou ouçar o som da minha grande festa Eu vou viver uma virada em minha vida Eu creio Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida Eu vou viver uma virada O teu Deus vai te sofrer, meu irmão Com uma mudança poderosa em sua vida Celebra o Senhor Onde era a tristeza Onde era a tristeza se verá A dupla honra A dupla honra me ornar, me ornar Com boas obras proclamar Uma nova história a celebrar Tira o pé do chão É chegada a minha hora É chegada a minha hora Meu silêncio já acabou Vou ouçar o som da minha grande festa Eu vou viver uma virada em minha vida Eu creio Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida Eu creio Eu vou viver uma virada Porque eu achava estar perdido Eu tinha desistido de sonhar Meu Deus já decretou Este é o meu dia Minha virada Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada Eu quero te ouvir agora Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei